Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, mostrando as praias do estado de São Paulo, perto de Guaratuba, Ubatuba, Caraguatatuba e Ubatuba. Tem no caminho muitas praias aqui. Sol quente e danado, 12 horas em ponto, 30 graus, o movimento não tá muito forte, que é a hora do almoço e o tempo tá assim acinzentado, tem no ar um azul. Acinzentado azul, essa é boa, né? Mais um pedaço de praia aqui, registrando. Sol ardido. Aquele sol que depois dele parece que vem chuva. Não sei aqui na praia, né, como é que vai ser. Bastante posada aqui. Bastante opção. Pra quem vai passear, vai pra praia, fazer o turismo. Eu tô indo fazer uma entrega em Ubatuba. Saí de São José dos Campos. Passei por Caraguatatuba. E o nome do lugar aqui, não sei qual é, é tudo emendado aqui, praia. Passei por várias praias ali atrás. Registrei todas. E agora a próxima ali, aí sim, é Ubatuba. E agora a próxima ali, aí sim, é Ubatuba. E agora a próxima ali, aí sim, é Ubatuba. Depois da curva lá no final. Aqui do lado, as pousadas aqui, faz fundo pra praia ali. Tem o mar ali do lado direito. E fica hospedado aí nas pousadas, já tem a praia no fundo. Mais reservada. Bastante trailer. Ali tem bastante trailer de... Como é que chama aqueles home? Aqueles carro... Perua. Aqui tem aqueles trailer com casa. Esqueci o nome daquilo. Quem vem ficar vários dias, já fica ali, ó. Com caminhonete, com trailer. Lá pra trás tinha bastante. Dá pra ver um pedacinho da praia aí. Tchau. Mais pousada. Cheio de pousada aí até agora, tem pousada aí do lado direito, não dá pra ver no vídeo. Só do lado esquerdo que dá pra ver. Praia da Lagoinha. Aqui já é um condomínio fechado. Agostinho Alves da Silva. É um colégio. Chalés, céu e mar. E assim registramos mais uma passagem por mais uma praia no litoral paulista aqui, perto de Caraguatatuba. 30 graus agora, 12 horas e 8 minutos. Agradeço a você por assistir. Obrigado pela sua companhia. Seja sempre bem-vindo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.